Olá, seja bem-vindo e seja bem-vinda, aqui é Milton Biterbo, e nesse vídeo vou compartilhar com você uma poderosa mensagem sobre a lei da atração e sobre o poder do universo atuando em seu favor. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho e deixe um like nesse vídeo para que ele seja recomendado para mais pessoas. O universo sempre diz sim. Você provavelmente já culpou Deus ou o universo por não entregar seus desejos. A maioria de nós já fez isso uma vez ou outra, mas há uma coisa que você precisa saber. Deus não julga ou determina se você é digno de ter o que deseja. A energia universal é indiferente se você merece ter um desejo realizado ou se você é uma boa pessoa que deve ser recompensada. O universo apenas diz sim para qualquer pedido, e hoje você vai entender isso. Essa energia que está dentro e ao redor de todos nós não determina que você não pode ter o que deseja. Ela apenas diz sim, você pode ter o que quiser. Então por que você e eu não possuímos todos os desejos do nosso coração? Simples. Normalmente pedimos o que não queremos, quer saibamos disso ou não. Ouça o que você diz. Por exemplo, você pode dizer, tenho problemas de dinheiro. A força universal responde sim, você tem problemas de dinheiro. E é isso que você manifesta ou parece receber, mais problemas de dinheiro. Se você disser, eu luto com relacionamentos, sempre acabo namorando pessoas que não querem se se comprometer ou são abusivas. Você continuará a vivenciar esse tipo de relacionamento. A força divina diz, sim, isso é o que você experimentará daqui para frente. O que quer que você diga que tem agora ou diga que teve no passado, é o que a força divina percebe que você deseja no futuro. Se você quer algo diferente, comece a verbalizar seus desejos de uma nova maneira. Por exemplo, se você quiser mais dinheiro, diga, eu tenho mais dinheiro. Todo o dinheiro de que precisa está a caminho de mim. Ou, tenho abundância e prosperidade. A energia universal ouvirá isso e responderá ao seu pedido. No entanto, não diga, quero mais dinheiro. Se o fizer, continuará a querer mais dinheiro. Considere também, se você teme que algo catastrófico esteja acontecendo com você ou com aqueles que você ama, os pensamentos que você tem sobre uma coisa tão horrível acontecendo, funcionam como um pedido divino. Cada vez que você sentir medo e descobrir que sua mente está vagando para a possibilidade de um desastre, em vez disso, pense que seus entes queridos estão seguros, saudáveis e felizes. Dessa forma, você faz um pedido positivo. Então, como faço para obter mais do que desejo? Como você consegue mais do que quer ou consegue alguma ajuda divina para manifestar seus desejos? Experimente essas duas dicas. Número 1. Torne-se consciente de seus pensamentos. Você precisa saber o que está pensando. Se você está pensando que coisas ruins sempre acontecem com você ou que nunca tem dinheiro suficiente, o universo dirá sim. E por que isso acontece? Porque os pensamentos são outra forma de pedido divino. E aqui está o problema. Muitas vezes você não tem ideia de que seus pensamentos se opõem aos seus desejos. Você pode afirmar, eu vivo em um universo abundante, coisas boas vêm para mim facilmente. Mas se sua mente rebater essa afirmação com, que bobagem, o mundo está cheio de carência e você tem que trabalhar muito para conseguir até mesmo uma pequena porção do que deseja. É provável que você sinta falta e luta. Se você tem tido um pensamento negativo específico por muito tempo ou continua a acreditar nele, você lutará para receber o que deseja. mesmo se afirmar que tem o que deseja, o que está vindo para você agora. 2. Torne-se consciente de suas palavras. Os pensamentos são criados com palavras mentais. As palavras que você verbaliza, no entanto, são ainda mais poderosas. É por isso que você deve prestar atenção ao que diz. Você pode querer manter um diário de seus pensamentos e palavras, especialmente as frases negativas, uma vez que impedem de manifestar o desejo do seu coração. Mude as frases que vem repetindo. Por exemplo, de coisas ruins sempre acontecem comigo para coisas boas sempre acontecem comigo. Parece que nunca estou no lugar certo na hora certa. Mude para. A oportunidade está sempre ao virar da esquina. Se eu gastar esse dinheiro, não terei o suficiente para pagar minhas contas. Mude para. Posso gastar esse dinheiro porque o dinheiro flui para mim com facilidade e rapidez e voltará para mim multiplicado. Em seguida, mude seus comentários negativos para positivos e observe seus pedidos sendo atendidos. Lembre-se, tudo é energia. Vivemos em um sistema energético. Tudo consiste em energia, incluindo pensamentos e palavras. Palavras faladas, por exemplo, vibram contra seus tímpanos. É por isso que você as ouve. O mundo energético que vivemos, ressoa ou vibra com qualquer energia que colocamos para fora, a força que exalamos. Se você liberar a energia do medo ou da carência, atrairá mais energia para suas vidas. É uma troca energética simples. Pense nisso como semelhante atrai semelhante. E nesse caso, energia semelhante atrai energia semelhante. Se você liberar energia do medo ou da carência, verá mais disso em sua vida. Se você ressoar com, eu sou próspero, eu sou abundante, eu sou digno, eu sou adorável, eu mereço amor, agora tenho amor. Adivinhe com o que você vai vibrar. E a força energética que percorre o universo ajudará a trazer essas coisas positivas para você. Não porque você merece, mas porque está combinando com sua energia. Lembre-se, a força energética, que é o universo em que vivemos, só quer o que você quer. Nesse sentido, o universo está apoiando a mim e aos meus desejos, assim como apoia você e os seus desejos. Ele sempre diz sim. Então, precisamos ser claros nos nossos desejos e claros naquilo que verbalizamos. Como Jesus disse, peça e lhe será dado. Então eu te digo, o que você quer? Decida com clareza. Não pense sobre o que você não quer. Não pense sobre os problemas que vem vivendo. Pense e fale sobre o que você deseja. E o universo sempre lhe dirá sim. Bem, essa é a mensagem de hoje. Eu espero que tenha feito sentido para você. Se você gostou, deixe aqui o seu like, compartilhe com amigos e familiares e se inscreve no canal e ative o sininho para receber todos os vídeos. E se você deseja transformar a sua mente para que possa atrair melhores condições, melhores resultados, melhores oportunidades em sua vida, visite os links na descrição deste vídeo. Aqui é Newton Viterbo. Muito obrigado pela tua visita. Um grande abraço e até breve.